O trabalho do Laboratório de Ovinocultura da UFSM ajuda produtores rurais a diminuir os custos na alimentação de cordeiros com melhorias no desempenho animal. O aproveitamento de resíduos agroindustriais são testados pelos pesquisadores como uma alternativa à alimentação tradicional. Então essa é uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório, onde já testamos, por exemplo, resíduo úmido de cervejaria, bagaço de uva, resíduo de pré-limpeza de soja, bagaço de azeitona, entre outros alimentos que às vezes são um problema para a indústria que a gente torna uma aplicação econômica interessante na produção de carne ovina. Os ovinos são animais pequenos, rústicos e que se adaptam a diferentes ambientes. O que os torna uma opção viável de renda para os produtores rurais. Dados do IBGE mostram que o Rio Grande do Sul tem o segundo maior rebanho ovino do país, com mais de 3 milhões de cabeças. Diúlia estuda o uso do farelo de canola como uma fonte proteica alternativa e mais rentável na alimentação de cordeiros. O resíduo é gerado pela indústria a partir da fabricação de óleo de canola para consumo humano. A opção é comparada ao farelo de soja, tradicionalmente utilizado pelos produtores. Cada vez mais o consumo de carne ovina vem aumentando e o consumidor procura uma carne mais saudável, uma carne melhor, de maior qualidade. Então esse é o principal foco do nosso estudo, produzir carne de cordeiro de qualidade. A pesquisa também avalia a eficácia do uso do tanino, aditivo alimentar com potencial de trazer maior aproveitamento de nutrientes nas dietas dos animais. O projeto recebe apoio financeiro da empresa CETA, produtora do aditivo. A mistura dos ingredientes in natura se transforma na ração para os 36 cordeiros que fazem parte do experimento. Aqui a gente tem silagem de milho, milho triturado, farelo de canola, farelo de soja, extrato de tanino de acássia negra, calcário calcítico e sal. No experimento, uma etapa essencial é a observação do comportamento dos animais com a nova dieta. Por isso, cada detalhe é importante. Durante 60 dias a rotina aqui é intensa, com avaliações de pesagens, temperatura, tempo de alimentação e interação dos animais com o ambiente. Com as amostras de comida, de alimento, de sobras, mais as de fezes, a gente consegue ter o que realmente da dieta que foi oferecida para cada cordeiro foi digestível para ele. O que realmente ele comeu. E isso depois nos dá os dados de consumo, de ganho de peso, quantas gramas eles ganharam por dia. Por isso que a gente tem esses cálculos e segue essa rotina para poder ter uma maior precisão na hora de publicar esses dados. A preocupação com o bem-estar animal durante o experimento também motiva estudos na universidade. E é utilizar os animais dela para testar diferentes tipos de brinquedos como forma de enriquecimento ambiental. A gente está testando três tipos, que seria a garrafa pet, a bola e a corrente. Então a gente está testando isso para ver se há uma interação, se eles vão interagir com esses brinquedos, se eles vão brincar, se eles vão fazer alguma coisa. E se isso vai interferir depois lá no ganho de peso, no consumo, se a gente percebe que eles vão ficar mais calmos. Após os estudos é hora de levar o conhecimento até o produtor. Isso a gente então testa a nível de experimento, de pesquisa e depois torna esse resultado da pesquisa aplicado a nível de propriedade rural. Que o produtor possa utilizar esse conhecimento, essa tecnologia por nós desenvolvida na sua propriedade, nos seus rebanhos. Com a forma reduzida de custo de alimentação dos animais. Com a forma reduzida de custo de alimentação dos animais.